Boa noite, que Deus abençoe e guarde nossa noite e nosso descanso. Não sei como foi teu dia, espero que muito bom, mas caso não tenha sido, acredite que o amanhã será melhor. Não esqueça que Jesus está contigo, ele dá a força que necessitamos para vencer qualquer batalha que possa surgir. Que os anjos acampem ao redor da tua casa nesta linda noite, para que teus sonhos sejam belos e de paz. Bom descanso.